Figurinhas e figuraças começando mais um vídeo para o nosso canal. E hoje eu trago aqui o Thor Endgame 1 para 10 da Iron Studios que deu muita discussão em grupos antes dele chegar, depois que ele chegou, com a velha história lá da perfeição da head, do rosto. Então, acho que vale a pena a gente comentar um pouco. Eu comprei por dois motivos e um dos motivos foi exatamente para fazer o vídeo e pela curiosidade. Vejo muita gente falando, ah, não estou achando o Thor, esgotou na Concept Store. Lá com o Paulo Cílis ainda tem esse Thor. Ainda tinha, pelo menos no momento que eu estava na loja, ainda tinha o General Outrider lá, o Venom, de Endgame. Tinha uns minicôs dos Thundercats e também tinha o Ezio minicô. Então, você que está procurando, dá uma ligada lá para o Paulo. Eles estão atendendo pelo telefone. Então, vamos começar aqui nossa conversa, nosso bate-papo do colecionador. O pessoal me falou que eu sou o colecionador mais triste do Brasil. Vocês querem colecionador feliz? Vá assistir lá o canal do rapaz lá, o Carioca. Fala, galera! Aqui é a Pernizila DC, começando mais um vídeo aqui sobre quadrinhos. Ou vai assistir lá o André Sagatti. Fala, bando derrubado, essa gata, eu já trago esse carinha aqui, ó. Essa porra aqui, ó. Ou se não, vai assistir lá o Matheus Reis, do M Reis Geek, lá do Café com Bonecos. Fala, pessoal! Eu sou o Matheus Reis e esse é mais um vídeo de colecionável aqui no canal. Aqui é tudo triste, então se você quer alegria, você vai para lá. Mas, bom, primeiro começando com a caixa. O pessoal gosta da caixa e o gato está dormindo aqui. Eu não queria assustá-lo, mas o motor vem para cá um pouquinho. E a caixa. Caixa, caixa, caixa. Recentemente fiz até um vídeo sobre a Motu e os mestres do universo das artes. Então, a caixa é legal tudo, mas nem se compara com as caixas que a gente via lá nos anos 80, nos blisters, né? Aquelas artes fantásticas. Bom, eu não vou... A caixa vai para o lixo, mas eu não vou jogá-la ainda porque o gato está aqui e eu não quero assustá-lo. O pessoal vai falar, não, as penizilas estão mudando. Não, é que eu não quero assustar o pobre gato que está aqui do lado. Mas, temos aqui o tal do Thor. O Thor, conhecendo também como Thor do Litrão. Essa figura deu muito o que falar porque saiu primeiro lá fora. Muita gente dizendo que o rosto estava muito ruim, que o rosto era diferente do protótipo. E eu acho que vale a pena a gente divagar um pouco sobre isso. Bom, antes de chegar na peça em si. É interessante lembrar que as fotos de protótipo, e eu não estou falando de Iron Studios, estou falando de Iron Studios, Sideshow, XM e diversas outras aí. Porque, apesar de não ser algo leal, vamos falar assim, sempre são diferentes do produto final. Aí você fala, puxa, sacanagem. Mas todos fazem isso porque todos querem divulgar antes para começar a fazer pré-vendas e por aí vai. Apesar de não ter um negócio de pré-venda aqui no Brasil, você não pode tirar dinheiro das pessoas em pré-venda, não pode fazer isso pela legislação. Então, lá fora isso é feito regularmente, a legislação lá permite. Então, o que acontece? Geralmente, quando você pega a foto de protótipo, não deveria ser, mas tende a ser diferente. Motivo principal. Porque o protótipo é pintado pelo artista titular, vamos falar assim, da empresa. No caso da Iron Studios, por exemplo, Marcelo Guerra, um cara super talentoso, gente finíssima e um cara que eu aprendi muito conversando com ele e ainda aprendo batendo papo quando ele está de bom humor. Mas ele pinta uma peça, uma apenas, com todo o talento dele e as fotos são feitas em cima desse protótipo. Quando essas figuras chegam para a venda, isso é, elas passam pela linha de produção. Então, são tiragens enormes, onde é feito na fábrica, a maior parte na China, a maioria das empresas na China, onde é feito isso, apesar de pintura manual e tal, isso é feito em linha de produção, várias pessoas pintando. Tem os artistas, deve ter o artista principal lá, o responsável e os outros. Então, infelizmente, mas é assim que funciona o mundo, as fotos de protótipo são ligeiramente ou muito diferentes, dependendo do que acontece ou do que aconteceu, do produto final. Então, eles, obviamente, imagina, estou falando da Iron Studios, que é a empresa que eu conheço, que está próxima aqui de nós, mas ninguém quer enganar ninguém, mas eles tentam fazer, provavelmente, o mais próximo possível do protótipo, tanto que o artista titular, quando faz o protótipo, ele dá a letra da tinta, do tom, dá todas as coordenadas para ser feito isso em linha de produção da melhor maneira possível. Às vezes acertam, às vezes não acertam, às vezes fica um pouco diferente, às vezes fica muito diferente, às vezes acontece alguma coisa muito errada. Então, ainda antes de chegar na questão da peça em si do Toro, essa é uma situação que não adianta ficar detonando as empresas, tem muita gente, ah, mas a cota é muito melhor, a área é muito melhor. Todas essas empresas erram e acertam, algumas se saem melhores, outras ficam atrás. Aliás, eu posso mostrar que tem um montão de coisas de cota aqui que são muito ruins, que eu considero muito ruins, mas eu gosto mesmo assim. Tem uma peça aqui e tem o inverso também, coisas da cota que são, na minha opinião, melhores que a da Iron, e vice-versa, tem coisas que a Iron ficou acima, isso é, no produto final do que coto e outras empresas. Isso vale para Marvel Legends, Select, Diamond e por aí vai. Então, é claro que quando a gente fala de empresas que têm licenças para peças maiores, ou fazem peças maiores, os detalhes são muito maiores, porque é muito mais fácil você detalhar em peças maiores do que pecinhas menores. Isso é desculpa? Não é bem uma desculpa, mas existe uma queda de qualidade entre peças maiores comparadas com peças menores, dependendo da situação. Tem casos aí que a coisa, tem peças menores que são fantásticas, incríveis, mesmo pequenininhas. Mas quanto menor a escala, mais difícil a reprodução. E uma outra coisa interessante que eu comentei outro dia num vídeo, numa live, não lembro, no geral, o calcanhar de Aquiles dessas empresas são exatamente rostos de atores. Porque quando você faz comics, você pode estilizar um pouco, mesmo que saia um pouco diferente, é comics, pode ser uma interpretação qualquer. Quando você faz peças mascaradas, Capitão América, Batman, a chance de agradar o público é muito maior porque a máscara, cobre o rosto e pequenos detalhes, mesmo que diferenças passam despercebidas. O maior problema são os rostos de atores para serem feitos. Então, quando eu escolhi esse Thor, eu não tenho muito dessa de completar o set Endgame, o set Infinity War e tal. Então, eu fui escolhendo, fui pescando. Então, eu tenho o Hulk de uma coleção, o Capitão América de outro, o Thanos, o Homem de Ferro. E aí, eu não tinha um Thor ainda, porque dos Vingadores, para falar a verdade, é o personagem que eu menos gosto. Esse negócio, essa mitologia toda, acho meio chato. Eu gosto dele nos Vingadores, mas o personagem, assim, sozinho, ora me agrada, ora não, mas não é o meu personagem favorito. Mas eu não tinha um Thor e acabei resolvendo pegar esse aqui, primeiro, que não tinha, segundo, pela curiosidade dessa história, dos comentários todos. Então, primeira coisa, peça ousada, dando um salto. E, sendo sincero, não é a melhor peça da Iron Studios, eu vou descrever aqui, mas também muito longe de ser a pior. Então, primeira coisa, ele vem com duas mãos, uma carregando o martelo, e ela tem um imãzinho, e a outra, se você tira, ela sem o martelo. Por quê? Isso tem cara de Marcelo Bassoli lá. Marcelo Bassoli tem problema com isso. A hora que você for expor, ah, eu tenho o set todo endgame. Se o Thor tiver com, se o Capitão América tiver com o martelo, o Thor, na mesma cena, não pode estar com o martelo. Então, eles possibilitaram você colocar tudo junto sem ter esse incômodo, vamos falar assim, dos mais chatos. Eu, particularmente, não sei. Eu vejo as peças mais como individuais, eu coloco junto na prateleira, mas não tenho essa paixão de formar, de colocá-los todos juntos aí, ou de ficar olhando detalhes. Mas eu sei que tem gente que gosta disso, então, nada mais justo que você ter as duas possibilidades. Então, numa mão ele traz o Stone Breaker, e na outra ele traz o martelo, que é o que vai ficar aqui, porque o Capitão América que eu tenho aqui, se eu não me engano, é o Era de Ultron, que é o meu Capitão América preferido aqui. Segundo ponto, como ele tá pulando e olhando pra cima, tem uma outra situação que, dependendo como você vai expor com outras peças, ele fica olhando pras nuvens lá. Então, no set endgame, quando você põe ele de frente com o Thanos, ele fica encarando o Thanos e tal, eles ficam na altura correta. Isso também vale se eu for colocar isso com o Thanos Infinity War. Porém, ele sozinho, ele tá olhando aqui pras nuvens, pra nada. O contexto, a base, pedra, simplória e tal, nada demais. Eles resolveram colocar os efeitinhos, que eu acho que isso é legal. Eu já tinha pegado efeitos da Bandai e colocado em outras peças aqui, por exemplo, meu Flash e meu Shazam. O contexto aqui da roupa, ele meio barrigudinho, isso tá muito legal. E aí a gente chega no problema, pra alguns e pra outros aí. Questão do rosto. Então, muito diferente do protótipo. Não disse se está ruim ou se está bom, mas muito diferente do protótipo e por isso que eu fiz toda essa introdução. E, curiosamente, ele, quando eu coloco ele aqui de lado, isso é, expondo o lado esquerdo, bem legal. Quando eu coloco ele, expondo ele aqui, expondo o seu lado direito, mais legal ainda, porque ele fica com a capa do lado oposto, você vê bem o martelo e o Stormbreaker. Quando você coloca ele de frente, aí a situação não fica tão boa, não fica tão legal. Porque ele, de longe, eu vou ser sincero, e eu sem óculos, não incomoda, isso é no meio das outras figuras, não incomoda. Mas se você chegar muito perto, ou tem um pessoal que dá um zoom enorme, aquele zoom cinquenta vezes, sabe? Na hora de casar não dá zoom nenhum na patroa. Mas aqui, dá um baita zoom, realmente vai incomodar aqueles caras mais detalhistas. Esse pelo de gato que tá aqui não veio junto. Mas vai incomodar os mais detalhistas, e ele dá um pouco, a meia distância, a impressão de estar um pouco vesgo. Mas quando você olha bem de perto, tem aquela história da diferença das cores dos olhos e tal. Então, é ruim? Na minha opinião, não. E vai ficar aqui, vai ficar com o meu set de Vingadores. Agora, realmente não é a melhor peça da Iron, e muito longe se é pior. Mas, que outras alternativas de Thor teríamos? Nesse sentido da Iron e Move. Temos, se eu não me engano, a Era de Ultron, que é um que ele tá meio de lado. Não lembro mais da peça, mas é uma alternativa. Na minha opinião, eu lembro da peça, era interessante, mas eu ainda gosto mais dessa com a capa e tal. Temos aquele do Thor, Ragnarok, que é muito legal, né? Ele de frente, que você colocava ele de frente lá com o Hulk gladiador. Mas, na minha opinião, não é o Thor, vamos falar assim, o icônico, com o martelo na mão. Temos aí o Thor Infinity War, cabelinho curto, que também, a peça, esse sim, a head tá perfeita, tá muito legal, mas tá com o Stormbreaker na mão, cabelo curto. É o Thor do filme, mas não é o... Ele não conversa muito com o Thor clássico que a gente conhece. E temos esse aqui. Então, esse aqui vai ser o Thor, por enquanto, vai ser o Thor definitivo da minha coleção. Mas, tem esses detalhes aí. E uma outra coisa que vale a pena salientar, que também é motivo de discussão em grupos, é aquela história, fala, puxa, quando o dólar sobe, as coisas sobem. Quando o dólar baixa, os preços demoram mais tempo para baixar. Por quê? Digamos que... Imagina só. Ou, tem uma outra dúvida, fala assim, puxa, as coisas que foram compradas antes, por que que os preços não são mais baratos, ou às vezes se elevam? Bom, primeira coisa. Lembre que quando o dólar sobe, não quer dizer que o lote, ou os lojistas, compraram naquele momento do dólar mais alto ou mais baixo. Tem que ver o momento quando foi comprado. Segundo, quando o dólar sobe, e os preços das outras coisas mais antigas também sobem, no caso dos lojistas, não estou falando do cara, do amiguinho Scalper, estou falando do caso dos lojistas, imagine, sobe por quê? Digamos que Tadeu, Rodolfo, Penzendolls, Limited Edition, Fran da Geek Show, o Shogun Livraria, lá, o Walter, o Taverna, todo esse pessoal, eles comprem 50 peças, ele tem lá 50 peças, e o dólar aumentou 25%. Quando ele for recomprar um novo lote, se ele não acompanhar esse aumento com o estoque que ele tem, ele não vai conseguir comprar 50 peças na próxima compra. Então, não sei se ficou claro, mas é uma questão, se tudo sobe, inclusive o que está em estoque, tende a subir, porque senão ele não consegue reinvestir e comprar a mesma quantidade. Então, é triste para o cliente final? É. No final, o cliente final sempre paga o pato, seja impostos, variação de dólar, quem paga o pato é sempre o cliente final. Triste, alternativas, choros, poderíamos devagar sobre isso? Poderíamos, mas é assim, infelizmente é assim. Então, meu resumo da ópera aqui. Vale a pena o Thor? Se você gostou de Endgame, se você está formando o set completo, não pode ficar sem ele. É o melhor Thor da Iron Studios? Considerando essas coisas que eu comentei antes, é o melhor Thor para a minha coleção, não sei se para a sua, depende muito do seu gosto. É a melhor peça da Iron Studios? Certamente não. é a pior, também não. Então, com isso e com esses takes que eu fiz, espero ter esclarecido algumas coisas, espero facilitar ou dificultar a compra de vocês, mas a gente fica por aqui. Espero que a gente se encontre em breve, em um próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.